Os jogos movimentaram o ginásio da Universidade Federal de Lavras. O torneio reuniu meninas com idades entre 12 e 14 anos e faz parte de um projeto da UFLA de integração e incentivo à prática esportiva. A ideia é incentivar não só a parte prática dos alunos, mas também o esporte na cidade. As alunas aproveitam a oportunidade para mostrar o que sabem fazer. Elas esperam que dessa quadra saia a próxima atleta que represente a cidade nos principais torneios mundiais. É muito importante para mim, assim, como assim aprender para outras pessoas. E assim, é muito interessante porque assim, a gente viaja para outros lugares. Como assim, aqui está sendo um campeonato, mas é só aqui em Lavras. Como a gente não está tendo lá em fora. Mas quando tiver, vai ser aqueles melhores do campeonato que tiver aqui em Lavras. A educação, meu professor, me ensina muitas coisas. As primeiras equipes de vôlei se formaram em Lavras há quase 100 anos. De lá para cá, vários atletas se destacaram na modalidade. Uma delas é a ex-jogadora Selma Scheid Lopes, que chegou a representar a seleção brasileira no campeonato sul-americano de 1958. Eu acho muito honroso, né? Hoje eu fico vendo essas Olimpíadas, essa coisa tão boa você representar o seu país, né? Então nós fomos para o campeonato sul-americano que foi realizado em Porto Alegre. Nós somos campeãs. O torneio leva o nome da ex-atleta, uma homenagem para quem incentiva a prática do esporte. Selma diz que sente saudade das quadras, mas que ver novos atletas é ainda mais gratificante. Isso é o que é mais gratificante para mim, porque eu vejo, ontem eu vi aqui, o Nuno Gó, você está vendo aí, estão na quadra. Isso é muito bom, porque é uma oportunidade, né? Para tirar um pouco as crianças, para reduzir isso das coisas, né? Eu dou muito incentivo a esse tipo de campeonato.